E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? A novela do IPVA 2022 para pessoa com deficiência continua! E a grande pergunta que quase todos estão fazendo, e a portaria Cate? É pessoal, se isso fosse novela mexicana, eu acho que o vilão a gente sabe quem seria, né? Pois é, ele continua fazendo de suas peripécias e a secretaria de fazenda, isso no estado de São Paulo especificamente. Está demorando horrores para publicar a portaria Cate que regulamenta e põe uma pedra em definitivo sobre a regra para isenção de IPVA por pessoa com deficiência. A gente já viu que no site da secretaria já aparece a nova regra, que vai seguir à risca a regra do ICMS, isenção total de IPVA até R$ 70.000,00 pela tabela de valores venais, cobrança proporcional de IPVA de R$ 70.000,00 até o valor do carro, limitado em R$ 100.000,00, ou seja, o que passou de R$ 70.000,00 vai cobrar 4% em cima até o valor do carro. E o carro pode custar no máximo R$ 100.000,00 pela tabela de valores venais. Certo? É o que já está no site da secretaria de fazenda. Eu não estou dizendo que essa é a regra definitiva, mas o indício é muito forte, e até mesmo pelos relatos das pessoas que têm mandado pelos grupos de WhatsApp, pelos comentários, dizendo que o seu IPVA está vindo proporcional mesmo. Vários comentários são recebidos sobre isso. Passou de R$ 70.000,00, qual o proporcional? Para você ter uma ideia mais fácil de fazer o cálculo, caso não esteja aparecendo aí para você ou você não sabe como entrar, é só você pegar 4% do valor venal do seu veículo. O valor venal tem que consultar, né? Porque a tabela 2022 saiu em dezembro do ano passado. Ter o valor venal do seu carro, você põe 4% em cima e diminui R$ 2.800,00. R$ 2.800,00 é 4% de R$ 70.000,00. É o que tem isenção. É a parte que é isenta para a pessoa com deficiência. Passou disso, cobra. Se o carro custar R$ 90.000,00, até o exemplo que tem no site, paga R$ 800,00 de IPVA, que é 4% de R$ 20.000,00. Beleza? Então a conta é essa, a grande chance é que isso aconteça. Mas a gente tem que esperar sair a portaria CATE. E também esclarecendo para pessoas que têm confundido um pouco aí, não é CATE 95. Esse número 95 foi da CATE 2020, aquela CATE que corrigiu a questão de amputados, que não tinha mais direita isenção. Então ficou famosa essa CATE 95. Mas o número agora vai ser outro. CATE 5, CATE 6, CATE 7, porque em 2022 era, começa tudo de novo. Então a gente está esperando essa portaria sair, e até o momento não saiu. O Fábio, que é um grande pesquisador aí, que vive nos informando sobre as últimas notícias da área jurídica, está de olho todo dia, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Então assim que sair, ele vai nos informar, a gente vai fazer vídeo para vocês aqui, mostrando na prática como é que ficou a CATE, se houve alguma surpresa. O governo de São Paulo, todos os governos gostam de trazer um jabuti, como diz a senadora aí. Uma surpresinha para cobrar um pouco mais, ou para fazer alguma gracinha. Então a gente pode esperar tudo, né? Se vier alguma coisa, eu trago para vocês. E para quem está consultando aí, e continua vindo integral, o que eu comentei no outro vídeo. Aguarde sair a portaria CATE. Após sair a portaria, aí sim, consultando, você vai ver se houve alteração ou não. Ainda assim, a secretaria tem um prazo para fazer isso. Eu não sei qual é o prazo que eles trabalham, na verdade. Passou dia 10 de janeiro, era para estar todo mundo já com tudo certo, né? Mas não está. Ainda tenho recebido relatos de alterações. Ontem estava a integral, hoje está proporcional. Então, está essa bagunça aí. O que a secretaria deveria fazer é dar um prazo maior para aquele pagamento à vista para a pessoa com deficiência. E aí você conseguiria fazer jus aos 9% ainda. Mas já passou para muita gente aí a placa número 1, dia 10. Hoje é 12, já está em placa 3. Então, complicado, né? Deve dar uma prazinha a mais. Mas, certamente, não vai dar justamente para não ter um desconto maior. De qualquer forma, tem um desconto de 5% para pagar parcelado até, né? Começando em 10 de fevereiro, para frente. Beleza, pessoal? Então, não temos novidade ainda. Só estou fazendo esse vídeo mesmo para acalmar o pessoal. O pessoal, porque tem muita gente muito ansiosa com essa portaria. Não saiu ainda. Tem gente me vendo aí em vídeos que, ah, que agora foi, agora vai, né? É bem assim, né? Não saiu. Quando saiu, trago para vocês. Portaria Cátia. Beleza? Então é isso, pessoal. Se não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Não deixe de dar o like para ajudar o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.